Dança da Cintura Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha, pega na bundinha Levante o dedinho e vai mexer na cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Levante o dedinho e vai mexer na formosura Então pega na bundinha, pega na bundinha Levante o dedinho e vai mexer na cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Levante o dedinho e vai mexer na formosura Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha, pega na bundinha Levante o dedinho e vai mexer na cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Levante o dedinho e vai mexer na formosura Pega na bundinha, pega na bundinha Levante o dedinho e vai mexer na cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Levante o dedinho e vai mexer na formosura Vai pra esquerda, vai pra direita Bate na palma da mão, que essa dança é porreta Vai pra esquerda, vai pra direita Bate na palma da mão, que essa dança é porreta Pega na bundinha, pega na bundinha Levante o dedinho e vai mexer na cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Levante o dedinho e vai mexer na formosura Pega na bundinha, pega na bundinha Levante o dedinho e vai mexer na cinturinha Pega na cintura, pega na cintura Levante o dedinho e vai mexer na formosura Então Forró, Carlos Lima e seus teclados 1 em 2 Tô querendo me casar, mas ainda não achei com quem Quero arranjar uma solteira, olha que não seja de ninguém Pode ser mulher madura, mas que me tenha respeito Que ela me faça um carinho e me chama de seu bem Tô querendo me casar, mas ainda não achei com quem Quero arranjar uma solteira, olha que não seja de ninguém Pode ser mulher madura, mas que me tenha respeito Que ela me faça um carinho e me chama de seu bem Vem cá solteirona, vem cá bonitona Vem cá constorzona, vem pros braços de alguém Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de seu bem Vem cá solteirona, vem cá bonitona Vem cá constorzona, vem pros braços de alguém Vem cá solteirona, vem cá bonitona Vem cá constorzona, vem pros braços de seu bem Tô querendo me casar, mas ainda não achei com quem Quero arranjar uma solteirona, que não seja de ninguém Pode ser mulher madura, mas que me tenha respeito Que ela me faça um carinho e me chama de seu bem Tô querendo me casar, mas ainda não achei com quem Quero arranjar uma solteirona, que não seja de ninguém Pode ser mulher madura, mas que me tenha respeito Que ela me faça um carinho e me chama de seu bem Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de alguém Vem cá solteirona, vem cá bonitona Vem cá constorzona, vem pros braços de seu bem Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de alguém Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de seu bem Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de alguém Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de alguém Vem cá solteirona, vem cá constorzona, vem pros braços de seu bem Forró, Carlos Lima Vem cá solteirona, vem pros braços de seu bem Vem cá solteirona, vem pros braços de seu bem Dia de festa, menina namoradeira, vai sair da facoteira, vem pro forró namora De menina saia bem pequena e focadinha, a galera tá doidinha, tá saiada voar Dia de festa, menina namoradeira, vai sair da facoteira, vem pro forró namora De menina saia bem pequena e focadinha, a galera tá doidinha, tá saiada voar Menina segura a saia bem pequena e a galera tá doidinha, tá saiada voar De madrugada o forró tá esquentando O povo fica espiando a saia dela subir Ela remexe e requebra a noite inteira Os homens ficam batando e elas não tomem nada Ô menina segura a saia, não deixa a saia voar Que a luzinha já tá doidinha, a galera vai dançar A galera vai dançar Quando o Carlosinho vai cantar Música 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 A galera tá doidinha pra saia dela voar O menino da cintura saia, não deixa a saia voar Que a luz não já tá tocando e a galera vai dançar Menino da cintura saia, não deixa a saia voar Que a luz não já tá tocando e a galera vai dançar A galera vai dançar Como a luz não vai cantar A galera vai dançar Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não demagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não demagoa o meu coração Tudo Tudo Oh meu Dudu 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 Oh meu Dudu 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 O amor assim como o meu Você jamais vai encontrar Amado a d lado como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Amado tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar, Dudu Dudu, Dudu, oh meu Dudu Dudu, Dudu, oh meu Dudu Dudu, Dudu, oh meu Dudu Dudu, 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 oh meu Dudu Forró, Carlos Lima e seus pecados Volume 2 Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração Dudu, 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 oh meu Dudu Dudu, Dudu, oh meu Dudu Dudu, 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 oh meu Dudu Dudu, 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 oh meu Dudu O amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, Dudu, oh meu Dudu O amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, Dudu, oh meu Dudu Dudu, Dudu, oh meu Dudu Dudu, 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 oh meu Dudu Dudu, 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 oh meu Dudu Dudu, 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 Dudu Dudu, 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 oh meu Dudu Dudu, 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 Dudu E seus pecados, rolou em dois Eu sou um cara que se agote, mulher nova Tem que ser bonita, tem que ser garçosa Que sabe fazer carinho, que sabe fazer amor Fazendo gemidinho, me chamando de amorzinho Eu sou um cara que se agote, mulher nova Tem que ser bonita, tem que ser gostosa Que sabe fazer carinho, que sabe fazer amor Fazendo gemidinho, me chamando de amorzinho Não importa se é loura ou morena O que importa é ter alguém para amar Realmente realize seu desejo Mantém na forma seu jeitinho de amar Não importa se é loura ou morena O que importa é ter alguém para amar Realmente realize seu desejo Mantém na forma seu jeitinho de amar Amar é bom demais Fazendo amor É tão gostoso No escurinho Bem engarradinho E só ouvindo Aquele gemidinho Amar é bom demais Fazendo amor É tão gostoso No escurinho Bem engarradinho E só ouvindo Aquele gemidinho Gemidinho Fazendo amor É tão gostoso E só ouvindo Aquele gemidinho E só ouvindo Aquele gemidinho Eu sou um cara que gosta de mulher nova Tem que ser bonita Tem que ser gostosa Que sabe fazer carinho Que sabe fazer amor Fazendo gemidinho Me chamando de amor Eu sou um cara que gosta de mulher nova Tem que ser bonita Tem que ser gostosa Que sabe fazer carinho Que sabe fazer amor Fazendo gemidinho Me chamando de amor Não importa se é loura ou morena O que importa é ter alguém para amar E realmente realize seu desejo Mantendo a forma Seu jeitinho de amar Não importa se é loura ou morena O que importa é ter alguém para amar E realmente realize seu desejo Mantendo a forma Seu jeitinho de amar Amar é bom demais Fazendo amor É tão gostoso No escurinho Bem engarradinho E só ouvindo Aquele gemidinho Amar é bom demais Fazendo amor É tão gostoso No escurinho Bem engarradinho E só ouvindo Aquele gemidinho 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 Fazendo amor É o fim do gemidinho 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 E só ouvindo Aquele gemidinho 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 Fazendo amor É o fim do gemidinho 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 E só ouvindo Aquele gemidinho Agora quero ver essa gostosa gemendo, vai danada Quero ver seu gemidinho, vai Ai, 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 ai Gernitinho, 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 Gernitinho E só eu vou do meu papel, Gernitinho Me dá um beijo, tô doidinho, Tô doidinho, para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, Tô doidinho, para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo com muito carinho, bem gostosinho de se lambuzar Depois aperta daquele jeitinho, safadinho sem ninguém nota É muito bom, vamos ficar juntinho, pra ser fácil e nunca se separar Dá outro beijo, beija meu beijinho, quanto mais beijo mais eu quero beija Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ouvidinho, no meu pescocinho faz arrepiar Cuidado quando beija meu benzinho, porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto tanto meu benzinho, nasci somente para te amar É impossível, vou viver sozinho, sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo com muito carinho, bem gostosinho de se lambuzar Depois aperta naquele jeitinho, bem safadinho sem ninguém nota É muito bom, vamos ficar juntinho, pra sempre assim nunca se separar Dá outro beijo, beija meu vizinho, quanto uma vez mais eu quero beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo no meu vidinho, no meu pescocinho faz arrepiar Cuidado quando beija meu vizinho, porque eu posso me descontrolar Eu te amo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Forró Carlos Lima e seus pecados Forró em dois Eu queria poder falar O tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara, assim olhando pra você Mas você me olhou Me abraçou Me disse assim Eu gosto muito de você De você A partir de então eu me soltei Recriei em coragem, te beijei Foi um beijo longo como Uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você Em minha vida É você Que faz Meu sonho virar verdade Com você Eu vou Andar de braços pela cidade É você Meu céu Meu mar de felicidade Com você Eu vou Viver o amor E matar a saudade Eu queria poder falar O tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara, assim olhando pra você Mas você me olhou Me abraçou Me disse assim Eu gosto muito de você De você A partir de então eu me soltei E criei em coragem, te beijei Foi um beijo longo como Uma despedida E você E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você Em minha vida É você Que faz Meu sonho virar verdade Com você Eu vou Andar de braços pela cidade É você Meu céu Meu mar de felicidade Com você Eu vou Viver o amor E matar a saudade Eu vou Nandei 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 Churururururu Forró, Carlos Lima e seus pecados, volume 2 Ontem de ontem conheci uma menina, ela convidou pra eu ir no forró Eu falei pra ela que não sei dançar, ela respondeu que vai me ensinar No dia seguinte a gente fuma pro forró, meu Deus agarradinho, começamos a dançar Ela me ensinou pra lá e pra cá, meu Deus não vai e vem, começamos a tremer Eu perguntei pra ela que dança é essa? Ela respondeu que é dança do treme, treme É dança do treme, treme, é dança do treme, treme Meu Deus agarradinho, dança no treme, treme, é dança do treme, treme É dança do treme, treme, todo mundo no salão, dança no treme, treme É dança do treme, treme, é dança do treme, treme Meus dois agarradinhos, dançando o treme, treme A dança do treme, treme, a dança do treme, treme Todo mundo no salão, dançando o treme, treme Ontem de ontem eu conheci uma menina Ela convidou pra eu ir no forró Eu falei pra ela que não sei dançar Ela respondeu que vai me ensinar Não sei a seguinte, a gente foi muito forró Meus dois agarradinhos, começamos a dançar Ela me ensinou pra lá e pra cá Meus dois não vai e vem, começamos a tremer E perguntei pra ela que dança essa Ela respondeu que é dança do treme, treme É dança do treme, treme, a dança do treme, treme Meus dois agarradinhos, dançando o treme, treme É dança do treme, treme, é dança do treme, treme Todo mundo no salão, dançando o treme, treme É dançando o treme, treme, é dançando o treme, treme Meu Deus é agarradinho, dançando o treme, treme É dançando o treme, treme, é dançando o treme, treme Todo mundo no salão, dançando o treme, treme É dação do treme, treme, é dação do treme, treme Meu Deus agarradinho, é dação do treme, treme, é dação do treme, treme Todo mundo no salão, é dação do treme, treme Meu Deus agarradinho, é dação do treme, treme É dação do treme, treme, treme Todo mundo no salão, é dação do treme, treme Forró Carlos Lima e seus pecados Dança agarradinho, é bem gostosinho Pra dançar não tem segredo, é dois pra lá e dois pra cá É só chamar uma menina que começa a dançar No embalo desse som a gente dança muito bem E a noite vai passando e eu dançando com o meu bem No embalo desse som a gente dança muito bem E a noite vai passando e eu dançando com o meu bem Dança agarradinho, é bem gostosinho 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 Pra dançar não tem segredo, é dois pra lá e dois pra cá É só chamar uma menina e começar a dançar No embalo desse som a gente dança muito bem E a noite vai passando e eu dançando com o meu bem No embalo desse som a gente dança muito bem E a noite vai passando e eu dançando com o meu bem Dançar agarradinho é bem gostosinho Dança agarradinho Forró, Carlos Lima e seus pecados Forró, lindos Linda, toda vez que eu te vejo é uma festa Esse teu sorriso tem um toque especial Vem ficar comigo, quero ser seu namorado Eu e você junto não seria nada mal Menino, se enxerga, toma a toalhinha Pega sua prancha, vai surfar em outro mar Mas toma cuidado, pega sua ondinha Que a maré tá alta, você pode se afogar Linda, chega, mas eu vou te contar um segredo Você me fascina até no jeito de andar Fique imaginando você toda cheirosinha Minha maluquinha, tô maluco pra te amar Chega desse papo, vê se fala sério Só cabeça feita, cê não vai me enrolar Seria bacana, mas eu tô em outra Eu tô de zoeira, mas eu estou pra variar Meu amor, essa semana promete Meu amor, só vai dar eu e você Meu amor, a gente vai criar asa E vamos viajar nas asas do prazer Meu amor, essa semana promete Meu amor, só vai dar eu e você Meu amor, a gente vai criar asa E vamos viajar nas asas do prazer Pra ficar comigo tem que ser esperto Inteligente e além de saber dançar Tem que ser bonito e educado Veste mais um pouco se quiser me conquistar Isso é bichinha, é moleza, tá no papo Além de bonito, sou um fera pra dançar Sou o cara certo para ser seu namorado Minha maluquinha, eu quero te conquistar Menino danado, você me conquistou Mas me dar um tempo, eu tenho que me adaptar Vem do céu comigo, neste som maneiro Esquece o mundo e vem aqui na badia Meu amor, essa semana promete Meu amor, só vai dar eu e você Meu amor, a gente vai criar asa E vamos viajar nas asas do prazer Meu amor, essa semana promete Meu amor, só vai dar eu e você Meu amor, a gente vai criar asa E vamos viajar nas asas do prazer E essa vai especialmente a toda a galera da Bahia Um abraço do Carlos Trima e seus teclados Fazendo o volume 2 Só alegria Vem aprender a nova dança Que é sucesso na Bahia Surgiu no Braga de Caró Em Candeia na Terra da Alegria As piriguetes tão dançando E as lagraias arrochando Mas os homens tão adorando Porque a moda é dançar arrochando Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha Não para não Não para, não para Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, 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 aperta, espreme as piriguete negão E vai descendo bem gostoso, bem gostosinho, até mata pai Arrocha, 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 aperta, espreme as piriguete negão Forró, Carlos Lima e seus tecados, rolou em dois Vem aprender a nova dança, que é sucesso na Bahia Surgiu no brega de caró, em candeia na terra da alegria As piriguete estão dançando, tão, e as lacraias arrochando, tão Mas os homens tão adorando, porque a moda é dançar arrochando Arrocha, 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 não para não Não para, não para, arrocha, 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 aperta, espreme as piriguete negão E vai descendo bem gostoso, bem gostosinho, até mata pai Arrocha, 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 aperta, espreme as piriguete negão Até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão mamãe Tchau, 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 tchau Música Quando ela chega a balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, alouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, alouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quando ela chega a balança, estremece o meu coração Seu sorriso lindo, parceiro, nomei da multidão Quando ela chega a balança, estremece o meu coração Seu sorriso lindo, parceiro, nomei da multidão Quero ser teu eterno amante, alouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, alouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Para um din 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 Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Não pense em arrumar, vestar aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar, te levar pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez Passa aí depois das seis Vamos pra um barzinho ou com outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, tô pro que der e me vier Vou pra onde você quiser E depois nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Forró Carlos Lima e seus teclados Forró em dois Vamos pra um barzinho ou com outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, tô pro que der e me vier Vou pra onde você quiser E depois nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Essa é pra você se apaixonar Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Te esperei o mês inteiro Me joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando o meu lugar Acalma com essa angústia E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa risco e tudo acabou Me tira dessa dúvida Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado No frio da solidão eu vou morrer congelado Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando meu lugar? Acaba com essa angústia E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa vez que tudo acabou Me tira dessa dúvida Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado No frio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar, não vai dar Pra viver sem teu calor No frio da solidão eu vou morrer congelado No frio da solidão eu vou morrer congelado No frio da solidão eu vou morrer congelado Ah, 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 ah Forró, Carlos Lima e seus teclados, volume 2 Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa, para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Tessa de se apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar É tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito é até pra conversar Não dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar do seu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for, não é fácil pra me perdoar O amor O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente Coração É tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito é até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar do seu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for, não é fácil pra me perdoar O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente Coração Delelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ronda 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 Namorou a amizade e disse pra mim, mimimim Tá legal, tudo bem, me querem, me querem É chamê-go, é chamê-go, é chamê-go, diga lá, meu bem O que faz o que tem, me querem, me querem, bem É namorou a amizade e disse pra mim, mimimim Tá legal, tudo bem, me querem, me querem, bem É chamê-go, é chamê-go, é chamê-go, diga lá, meu bem Forró, Carlos Lima, em seus pecados, volume 2 Todo mundo sabe que foi bagunça de tirar Honda Mas eu quero ver até onde você quer chegar Quando a gente fica em love, love de perder a conta Mas a incertezza bate quando você não está Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que estava esperando o horário de dizer adeus? Será a mais plena verdade e tudo o que me prometeu Será, sei lá Diz que vai, diz que vem, me querem, me querem, bem É namorou a amizade e disse pra mim, neném Tá legal, tudo bem, me querem, me querem, bem É chamê-go, é chamê-go, é chamê-go, diga lá, meu bem Diz que vai, diz que vem, me querem, me querem, bem É namorou a amizade e disse pra mim, neném Tá legal, tudo bem, me querem, me querem, bem É chamê-go, é chamê-go, é chamê-go, diga lá, meu bem Quero pra querer, se vai querer, me querer Querer mal, querer bem, com ninguém de ninguém Quero pra querer, se vai querer, me querer Querer mal, querer bem Será que eu tenho outra garota apaixonada como eu? Será que eu estava esperando o horário de dizer adeus? Será, mas por a verdade é tudo o que me prometeu Será, sei lá Diz que vai, diz que vem, me querem, me querem bem Renamorou a mensagem, diz pra mim, neném Tá legal, tudo bem, me querem, me querem bem Acha-me igual a chaveco, diga lá, meu bem Diz que vai, diz que vem, me querem, me querem bem Renamorou a mensagem, diz pra mim, neném Tá legal, tudo bem, me querem, me querem bem Acha-me igual a chaveco, diga lá, meu bem Quero pra querer, se vai querer, me querer Querer mal, querer bem, com ninguém de ninguém Quero pra querer, se vai querer, me querer Querer mal, querer bem, com ninguém de ninguém Nossa mãe ou ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Nós somos o desejo e a paixão, nós somos um Querer Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois, o nosso unido, entregues a sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais queira cortar Apaixonadamente, apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, diamante, nosso amor é ouro A rocha, a rocha, a rocha Coração na boca, um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nos dois, o nosso unido, entregues a sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais queira cortar Apaixonadamente, apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais queira cortar Apaixonadamente, apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, diamante, nosso amor é ouro O romantismo total Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão O que nem faz amor como você queria Queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixou na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rola na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu Te deu E quando me amar de novo você vai lembrar O quanto me deixou te pedir pra ficar O que que satisfaz sempre você sou eu E quando me amar de novo você vai te dar Arrocha, 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 arrocha sem parar E desce, e desce, arrocha Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão O que nem faz amor como você queria Queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixou na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rola na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar O quanto me deixou te pedir pra ficar O que que satisfaz sempre você sou eu É, gatinha, só pra você Dançando bem rochado Eita, chambigo bundanado É que ela os lima pra você dançar Só alegria Vamos nessa Arrocha, 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 arrocha Tchau Tchau Tchau